Música 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 o eu não vim no base dele mas dei mas dei saque da viz vei de viz dei tem um ali tem um ali aaaaai pequinha desvalida oh mais uma vudei pra man eu não me chamo leu dei caralho ó vou olhar mesmo de novo vim comigo gente tem um ali vim vim nossa mano é bola vim vim ói meu tinha um ali vim vim vai acaba na voca puxa x o que eu estou a a a a a a a a Ah, mano! Isso é o que você faz. Acho que é isso.